Hoje Titano Serpente retorna pro canal e ele tá totalmente atualizado E seu desafio será enfrentar simplesmente todos os bosses aí do Cataclism E será o vencedor dessa batalha de morte Thank you no Scott for the suggestion E pessoal, cara, o Titano Serpente do King of the Mob Monsters atualizou Então vamos ver se ele tá mais forte ou não, né, quero testar aqui com vocês Só lembrando, por favor, deixa o like aí E clica no botão rypar, tá, eu tô um pouquinho doente ainda Então a minha voz tá estranha, provavelmente vai ter muito corte esse vídeo porque eu tô tossindo Então, cara, por favor, vamos apoiar, tá Bom, pessoal, sem enrolação, bora começar aqui testando Titano Serpente, lindo pra caramba, né Seu primeiro desafio será o Golem do Futa Guardião Não tá em ordem do mais forte com o mais fraco, tá, vai tá em ordem aleatória Então só explicando, beleza, então vamos ver Ó, já podemos ver, ele tá mais atualizado, todo mundo morre de dia no céu Incrível Bom, mas esse vídeo dá muito dano, né, velho, que isso Aí tá no sete, é porque também o Golem do Fim, que é só o Guardião, ele tem muita resistência, né, velho Bom, vai ser bem disputado, é, disputado o caramba, o Golem do Fim tá dando um pau Simplesmente no título Serpente, né Caraca, então ele vai voar mesmo? É, entendi onde ele vai Bom, pessoal, já vou avisando vocês, tá Aí do lado direito provavelmente vai estar aparecendo um card que vai ter uma live lá no meu canal de jogos amanhã, meio-dia Eu jogando um jogo de terror super natural A Thumb tá até aqui pra vocês darem uma olhadinha também Então, cara, vamos lá dar uma olhada, tá, por favor, meio-dia, sábado, lá no meu canal ao jogo Agora eu vou estar esperando todos vocês, beleza Bora bater recorde, mano Ok, ó, é Nossa, ficou torto, querido, que é isso? O pescoço saiu Só que eu não consigo nem gritar, gente, me desculpa, mano Eita, prendo o limite da honra Pessoal, limite da honra Titano Serpente, conseguiu vencer O atualização quando o guardi... Oxe, o que é isso que você pôs, ó Ah, eu não posso ideia, mas Titano Serpente aí, eliminou já o Guardião do Fim Bom, bora testar o Titano Serpente contra a nossa Cobrit aqui O Adjit... O Adjit... Bora ver É... Querida, eu tomo um dano, hein Kutisgrila, véi É que ela não tem armadura também, né É, pessoal, infelizmente aí O Adjit eliminado por Titano Serpente Será que ele tem um ataque que ele rola, roda ainda, cara? É muito da hora Bom, vamos pegar ele agora, pessoal, contra o Caranguejão de Amethyst O Amethyst Prev, bora ver Cara, olha o pescoço dele saindo, olha isso aqui, meu Deus do céu Então, o Morde tá novo ainda, né Ele tá atualizando, mas tá ficando legal O pescoço assim saindo Kutisgrila, mas beleza É, pessoal, o Caranguejão de Amethyst atentou Mas não dá não, cara, acho que só os bosses mais fortes, realmente Que vão ganhar Descrição do Serpente, né, véi Bom, foi bem eleito o Gladiator Sua vez chegou, meu querido Bora fightar Meu Deus do céu E, cara, sábado também, só aí lembrando Depois do jogo de terror, a gente vai ter Dark Souls 1, hein, mano A gente vai jogar o Dark Souls 1 Depois de terminar aquele joguinho de terror, velho Nossa, vai ser louco o sábado, hein Mas é, pessoal Poderoso aí Com eleito o Gladiator Infelizmente foi eliminado Bora testar agora Descrição da Serpente, pessoal Contra a monstruosidade de Nederita Bora ver Eita preula Nossa, mas ela já tá mandando o cão, cara Já perdeu 100 de vida Que isso, Nederita Vai tomar um pau assim, querida Como é que vai mesmo? Apesar que ela não dando, né Vai ser bem disputada Eita, subiu em cima da Nederita, meu querido Virou a cavalinha agora Putzgrila Ó, não limite, hein, pessoal Os dois estão com metade da vida É, só que ele vai ganhar A Nederita tá dando muito pouco dano, velho Ele deu dando bem mais dano E ele bate mais rápido, né Ó, segunda fase Nederita é agora, cara Pra ela virar o jogo é agora Dando 40 de dano por ataque, mano Ou talvez, hein, pessoal Temos um sonho É, mas o sonho morreu Depois de ver o dano que ele dá, velho Putzgrila É, pessoal Nederita, hein Infelizmente eliminada Por Títano Serpente O Ender Guardian Deu mais dano que o Nederita, hein Quem diria Bom, bora testar agora Títano Serpente, pessoal Compra Cavaleiro Flamejante É Meu querido Não tem sentido que você tomou um pau, né Bom, bora pegar aqui, pessoal Títano Serpente Contra o Golemzito Dofim Bora ver se o Golemzito Dofim Faria alguma coisa Ó, ele tá dando daninho até, né, velho Nossa, daninho de formiga Ele tá tomando dano do cão Olha isso Meu amigo Poxa, ele é uma sarrada Que isso? É sarrada, velho Ah, não Ele tá dando mordida Ok, Golemzito Dofim eliminado também Bora testar agora, pessoal Títano Serpente O seu desafio será O Interrobô Mecânico Ó Não, não Ele tá dando um braço no Inter, velho Cara, esse Inter é horroroso Contra Mob, né, mano O Tapner Ele é o cão Mas contra Mob, meu amigo Apesar que uma maçãzinha dourada Que você come já era, né Você já mata esse Inter de boa Aqui, você faz aquele golpe Que você sai rolando, cara Era muito da hora Ah, pessoal Quem faz a explosão É o Titano Serpente, mano Só que ele se dá dano É uma múmia cabeçuda, velho Ah, não deu, pessoal O Interrobô Mecânico Ah, ele fez o rolamento assim Legal É, o Interrobô Mecânico Eliminado Nem deu dano na explosão, cara Que incrível Bom, o Titano Serpente Agora, pessoal O seu desafio será ele Coralços Muita problema Convenhamos que o Titano Serpente Ficou mais animado, né O pescoço dele sai ainda Mas, pô, ele tá bonitão, mano É, Coralços Infelizmente, meu filho Tomou um pau Não conseguiu nem fazer especial, velho Vamos embora para os três mais fortes, né, pessoal Primeiramente, aí Fóssil Ancestral Eita, prenda Deu um choco no mouse Sim, um choco, beleza Cara, eu quero ver Qual que vão ser os inscritos Que vão aparecer na live de sábado, hein, mano Meio-dia, lá no AOL joga Eles vão ser fera demais Caraca, nem o Fóssil Ancestral O pessoal tá dando dano pra caramba, mano E olha que ele dava Ele dá muito dano nesse mob, velho É porque ele não fez a rabada ainda, mano Querido, faz a rabada Sua jumenta Boa, garoto Vamos ver, ó Mano Foi só eu falar Olha a vida do Titano Serpente, cara Ele só morreu, mano Ó Cara, o Fóssil Ancestral Acabou com a vida de Titano Serpente, mano É isso aí Fóssil, é Titano Serpente Eliminado por Fóssil Então o primeiro a vencer dele, pessoal Foi o nosso querido Fóssil Ancestral Bora testar agora aqui, pessoal O Titano Serpente Contra ele O poderoso Ignis E depois ele vai ter uma batalha aquática, hein, cara Porque o Titano Serpente Ele é da água também, cara Então Vai ser épico Manda ele contra o Leviathan É assim Contra o Ignis A gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, né Ele vai tomar um pão gostoso Resumidamente Nossa Cara, o Ignis é surreal, né, velho Putz grila Não acredito que ele não ganhou nem o campeonato até hoje, né, velho Ele só perdeu os campeonatos que ele participou Isso é muito triste Mas é, o Titano Serpente, pessoal Infelizmente Foi aí Esgurmitado e eliminado, mano Ele tentou E bora fazer aí a piscina do Leviathan Pessoal, eu invoquei aqui já o Titano Serpente Aquático Bora pegar aqui o Leviathan E bora ver Uma das batalhas aquáticas mais épicas do canal, mano É... Querido, você não é duro, né Fala que você não é duro, por favor Tá, ele ataca Uai, ele só não nada Maldame que ele dá, velho Poxa, mas o Titano Serpente não nada Deixa eu puxar ele mais pra baixo Deixa eu ver Cara, realmente O Titano Serpente não nada Ele é duro Por que que ele é duro, cara Tá, mas segunda fase aí O Leviathan já foi ativado, né, mano Ou ainda não É, já foi, enfim Pô, não foi não Tá na primeira fase ainda, velho É, o Titano Serpente tá aqui Na frente do biquíni, tomando um pau É... Nossa, ele veio a tança tal E ele ia apanhar Ih, já era Ai, da bundinha Ai Será que doeu? Ô, louco, ele vai morrer Mano, deixa eu ver se esse Titano Serpente aqui Ele é aquático também Se ele nada É, gente Não dá, mano Esse Titano Serpente aí Será na água, ele é duro Incrível, né Então é, pessoal Quem ganhou esse vídeo foi O Titano Serpente Ganhou na maioria, né Só que perdeu os bosses principais aí Do poderoso Cataclyle Bom, pessoal Vou finalizar essa batalha por aqui Não esqueça de aparecer lá na live Sábado, tá? Ao meio de eu espero todos vocês E nós vemos no próximo vídeo Ô, valeu Falou